Neste vídeo eu vou te ensinar a como proibir que as pessoas enviem respostas nos seus stories. Ou seja, você postou um story aqui no Instagram e você não quer que as pessoas fiquem enviando no direct, respondendo as suas stories. Então, para fazer isso é muito simples. Você vai ver aqui nesses três status aqui em cima, vai vir em configurações de privacidade, vai descer aqui e vai vir nessa opção aqui, mensagens e respostas ao story. E aqui você vai apertar em respostas a stories e vai apertar aqui em não permitir respostas ao story. Beleza? Depois disso, ninguém vai conseguir mais estar respondendo seus stories.